Aos pés da cruz Maria estava Olhando Jesus Cumpria a missão A mãe com amor Estava com o filho Sendo corredentora Da salvação Maria Eis aí teu filho Filho Eis Maria tua mãe Maria Eis aí teu filho Filho Eis Maria tua mãe Quando o sofrimento Sentia Maria Coração Transpassado Por espada de dor Ali na sua frente Estava Jesus Estava Jesus Seu filho Amado Morrendo na cruz Maria Maria Eis aí teu filho 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 Eis Maria tua mãe Maria Filho 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 Eis aí teu filho E é o discípulo, eis aí tua mãe Maria, eis aí teu filho Filho, eis Maria tua mãe Maria, eis aí teu filho Filho, eis Maria tua mãe Maria, eis aí teu filho Filho, eis Maria tua mãe Maria, eis aí teu filho Filho, eis Maria tua mãe Filho, eis aí teu filho Filho, eis aí teu filho Filho, eis aí teu filho